Olá a todos, eu sou Leandro Ferreira, corretor de imóveis aqui de Álvares Machado, São Paulo, Brasil, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, estou completando 20 anos de corretor de imóveis esse ano de 2024. Queria agradecer muito ao proprietário desse imóvel aqui. Ele já é cliente nosso com parceira dos outros imóveis. Um senhor muito gente boa. Passei a conhecer ele do ano passado para cá. É um exemplo de pessoa, viu? Genial. Ele fez uma estrutura aqui na casa com um terreno pequeno que vocês precisam conhecer, viu? Um verdadeiro engenheiro, um verdadeiro mestre mesmo. Bom, onde estamos, pessoal? Estamos na rua Pedro Mázaro, número 05. Rua Pedro Mázaro, número 05, centro da cidade. Está bem, pessoal? Dessa vez, o que eu quero apresentar para vocês são duas salas comerciais superiores aqui, tipo sobre loja, tá, pessoal? Então tem escada aqui para você chegar na sala comercial, tá? Então seriam salas mais para sala de escritório, alguma coisa assim, tá? Serve para qualquer tipo de comércio, tá bem, pessoal? A rua Pedro Mázaro, ela começa nesse pedaço aqui, né? Essa aqui é a rua Presidente Prudente, ela atravessa praticamente a cidade inteira, desde o lado do Oceano da Paz até chegando lá no São José, né? Aqui, extração da linha de trem. Estamos aqui em cima do salão da Léo, né? Estúdio de Beleza, Léo Vieira. E do lado aqui da confeitaria Larissa Agostinho. Venha conhecer, pessoal. Uma novidade aqui na cidade, né? Vamos prestigiar aí os nossos comerciantes, né, pessoal? Acho importante isso daí, né? Depois, né? Para quem é de fora, né? Eu sempre... Parece repetitivo, mas eu gosto de apresentar o local, porque às vezes é alguém que não é daqui, né, pessoal? O pessoal de Machado com certeza já conhece, né? Mas a gente está aqui a dois quarteirões da avenida principal da cidade. A Avenida das Américas está a dois quarteirões daqui, olha. Você vai descer um quarteirão. Ali na esquina tem a Laila Modas, Banco do Bradesco, Magazine Luiza, a doutora Célia, aqui a Brito Veículos, aqui é o restaurante da La Casa, restaurante da Ângela, o gás do seu Osmar, aqui o seu Edson. Um abraço aí para a Ângela, para o André, aqui para todo mundo aqui da região, todos os amigos nossos aqui. Fico muito feliz em atendê-los, né? Então, assim, estamos em um lugar muito próximo do centro, tá, pessoal? Você que é de fora pode ficar tranquilo, que vai estar numa boa posição comercial, né? Acredita que aqui, olha só, já está tudo formado, comércio embaixo, vamos montar o comércio em cima. Aqui no fundo tem uma casa e a entrada é por aquela porta ali, tá? Facilidade de estacionamento. Essa rua, ela é bem movimentada, viu, pessoal? Estou bem de manhãzinha, então está fácil aqui de estacionar. Mas eu costumo filmar de manhã exatamente por isso, né? Para ser mais fácil e não incomodar ninguém, né? Aqui, olha só, tem um lugar para estacionar aqui do lado. Eu mesmo, toda vez que eu venho almoçar aqui no restaurante da Ângela, eu só paro meu carro aqui. Aqui está sempre ocupado, tá? Então fica uma rua um pouco estreita, né? Você vai ter todo esse espaço para fazer aqui. Se eu fosse comerciante morado por aqui, eu dava uma bela de uma ajeitada aqui, ali, ó, para o meu cliente já parar por aqui mesmo, né? Já ir orientá-los a estar estacionando por ali. É bom para aproveitar esse espaço ocioso da nossa cidade, né? Na verdade, como é entre a linha, né? É um espaço que não pode ser utilizado, né? Acho que tem uma reserva aí da linha. Então, assim, não custa nada a gente estacionar aí, né, pessoal? Então é isso, tá? Vamos conhecer lá a sala pelo seu lado interno. Bom, como eu falei, olha só, ela tem uma porta aqui na lateral. São duas salas, tá, pessoal? Salas comerciais, duas salas, tá? Ó, B e C. Você vai abrir essa porta aqui para a esquerda e nós vamos ter essa escadinha aqui para subir, tá? Subindo na escada, logo de primeiro momento, olha só, a gente já encontra aqui uma área aberta. Essa área aberta aqui eu já fiquei visualizando, tipo, um toldo, alguma coisa, uma cobertura aqui, um quebra-sol, né? Colocar uns bancos de madeira, umas cadeiras, né? Dessas de área externa, né? Um paisagismo, umas flores aqui, ó, para fazer como se fosse uma recepção aberta. Achei muito legal, é um espaço que dá para aproveitar bastante também, tá? Olha só, né? Um quadrado bem grande. Então, às vezes, seu cliente, você já quer ficar aqui fora, né? Já aguardando. Ó, vai ter esse espaço todo aqui. Ó, pega a visão aqui da cidade. Aqui, ó, dá para ver a cúpula da igreja. E aqui você vê toda a nossa cidade. Ali o prédio, ó, onde fica a praça, tá? Ó, legal. Uma visão bem legal aqui, ó. Ali para o fundo eu mostro pela janela. E aqui sim, olha, a entrada do imóvel, tá? É... ele tá dividido em dois, tá? Duas salas. Claro que você pode alugar inteiro se você quiser, tá, pessoal? Não tem problema, dá até para morar, tá? Aqui seria uma sala comum de recepção, comum, tá, pessoal? Então, como são duas, lado esquerdo e direito, é... aqui vai ser uma área comum, uma área de condomínio. Dá para você alugar ou lado esquerdo ou lado direito, tá? Aqui vai ser colocada uma porta. Tá terminando isso aqui, tá, pessoal? Ainda falta alguns acabamentinhos, tá? Mas se alugar, o proprietário agiliza aí para vocês, tá? Aqui, do nosso lado direito, nós vamos ter dois banheiros, esse ainda não terminou, tá fechadinho, tá? Mas vai ser igual esse daqui, ó, tá? Então temos um banheirinho aqui, pia, vaso sanitário, piso de parede, até um pouco mais que meia parede, todo em forro em PVC, tá? O imóvel é forro em PVC, tá? Bem, pessoal? E aqui o piso cerâmico das salas, né? Para o nosso lado direito aqui, olha, nós vamos ter duas salas, uma, duas, tá? Nessa sala tem uma preparação, caso você queira colocar uma pia de cozinha, também dá, já está com piso ali, janelinha, janelinha de blindex e depois a segunda sala. Então são duas salas quadradinhas de tamanho bom, essa aqui é um pouquinho maior, tá? Foi colocado uma pia ali, olha, tá? Uma pia tipo tanque, né? Que sempre precisa de água, né, pessoal? Às vezes você quer lavar alguma coisa, fazer alguma coisa, né? É importante, mas você pode fazer a sua adaptação. De repente fala, olha, sala comercial eu quero tirar, o proprietário tira para você, tá? Ele faz a sua adaptação que você precisar aí. Qualquer adaptação, antes de alugar, a gente pode estar conversando, tá, pessoal? Dependendo da situação, tá? A gente verifica se dá para fazer para você, tá bem, pessoal? Dono com certeza, dono super gente boa, ele quer ajudar bastante, tá? Nunca vi negar nada, tudo que você pede para ele, ele faz. Um cara gente boa pra caramba, quando vocês alugarem, pode ter certeza, admirei muito ele, muito gente boa. Um abraço aí, seu José. E aqui, para nosso lado esquerdo, né, para quem entra lado esquerdo, né? Estamos aqui, ó, de frente, para o nosso lado esquerdo, nós já vamos ter uma sala um pouco maior, né? Na verdade, vamos ter uma sala, duas, três, ou quartos, né? Ah, isso aqui dá para fazer como se fosse uma casa também, tá? Aqui, olha, vai ser colocado, né, quando alugar na parte comercial vai ser colocada uma porta, então vai dividir isso aqui, né? Vai ficar então o hall aqui e aqui dividido quem é um comércio para cá e outra fica a sala comercial para lá, né? Tá faltando as portas, tá vendo? Falta uns detalhinhos para terminar, né? E aqui então nós vamos ter as outras salas, então esse lado é um pouco maior, tem três salas aqui, olha só, elas são, né, de acabamento são iguais, né? Mas como tem esse espaço aqui para ser dividido, né? Na verdade os tamanhos são iguais, mas essa aqui, como é a sala de entrada, então vai ser um hall em comum aqui para quem está alugando, né? É o mais certo de ser feito, né? Depois temos uma sala aqui, essa é uma sala quadradinha, um pouco menor, tá? E a segunda sala, ou terceira, né? Como você queira colocar aqui, é uma sala um pouco maior, já mais larga, quadradona, tá? Bem largona, olha só, tá vendo? Tá? Então, uma, duas, três salas desse lado, duas salas daquele lado, você quer alugar particular, ou você quer alugar as duas, os dois imóveis tudo junto, podemos negociar, vou colocar preço na descrição aí dos dois imóveis, né? Os dois, das duas salas separadas, e a gente negocia o preço se você for alugar tudo junto, aqui a visão aqui do fundo, ó, aqui essa parte de cidade, aqui toda essa área verde, olha só pessoal, como tem área ainda para crescer, né? Como que o nosso Brasil é grande, né? Eu vejo o Brasil um dos maiores países do mundo, e nós brasileiros temos cabeça pequena, né? Parece que quanto o tamanho desse país, que parece que está fazendo as coisas cada vez menor, né? As garagens, por exemplo, está cada vez menor, 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 né? Com um país tão grande como esse, e as coisas cada vez menor. As casinhas pequenininhas, garagens pequenas, não sei porquê, com tanto espaço que a gente tem, né? As coisas vão se ficando cada vez menor, né? Mas voltando aqui ao nosso bate-papo, né? Como fazer para alugar esse imóvel, pessoal? Nós alugamos aqui com o seguro fiança, tá pessoal? Seguro fiança, ele é uma taxa que você paga junto com o aluguel, né? Eu sempre explico em todos os vídeos aí, quem já conhece, né? Pode adiantar o vídeo aí, né? Esse seguro fiança, nada mais é que uma taxa que você paga junto com o aluguel, tá? Essa taxa é... Ela é verificada conforme a renda do cliente, tá? Então você vai fazer o aluguel mais uma taxinha junto com o aluguel. Essa taxa substitui seu fiador, você não vai precisar de fiador, não vai precisar de nada, tá? Nós vamos verificar quanto fica essa taxa para você, você aluga, topou o valor, o imóvel é seu, tá bem, pessoal? Essa simulação é gratuita, não paga nada, tá? As exigências que tem para fazer essa alocação, assim, as principais pelo menos, né? É a documentação pessoal do cliente, nome de duas pessoas, não aluga sozinho, tá? Renda compatível e não pode ter restrição no SPC Serasa. Nem você, nem a outra pessoa que está alugando. Se for marido e mulher, dá certo, companheiro e companheira, dois irmãos, primos, tios, é... Duas pessoas, tá bem, pessoal? Não tem problema. Dois amigos, sócios, tá? Sempre duas pessoas para alugar nome limpo no SPC Serasa, tá bem, pessoal? Isso é muito importante, isso são regras da seguradora. Qualquer informação eu passo o contato lá, vocês vão conversar diretamente com eles e se puderem ser feito de alguma outra forma, né? Eu quero ajudar a ser feliz, tá? Mas a regra geral é essa, tá bem, pessoal? Então, é... Seguindo essa regra, com certeza, alugou, o imóvel é seu, tá bem, pessoal? É... O que mais? Eu acho que é isso, né? Tudo certinho. Qualquer dúvida aí é só colocar aí embaixo, no vídeo, no comentário, pode colocar um comentário aí se tiver alguma dúvida que a gente te dá o retorno, né? Queria agradecer novamente ao proprietário desse imóvel, né? Pela confiança aí no meu trabalho, né? Sua disposição, é uma honra aí trabalhar com o senhor. E... E é isso, qualquer contato é só ligar no 3273-1566, pessoal. Se não conseguir, tenta de novo no 3273-1566. E por fim, se não der certo, eu trabalho sozinho, tá, pessoal? Trabalho sozinho, é... As locações aqui, o telefone, às vezes, é um pouquinho difícil de atender. Então, é... É só insistir um pouquinho que vocês conseguem o atendimento aí. Eu costumo sempre falar nos vídeos, né? A minha preferência é atender as pessoas pessoalmente. É quando eu tô atendendo alguém pessoalmente, eu não atendo o telefone por questão de educação, tá? Então, isso aí depende muito do cliente lá, insistir um pouquinho pra conseguir. E aí, no final, se não conseguir, tenta no 3273-1566, tá bem, pessoal? Eu fico no aguardo de vocês aí. Se inscreva no canal, Leandro Ferreira, corretor de imóveis. Qualquer informação, estou à disposição. Muito obrigado, até logo, tchau, tchau! Bom dia! E aí, tchau, tchau!